Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu dei um beijo, eu beijei a Ana Maria Por causa disso, a paz mudava com a fia Ana Maria Linda, eu dei um beijo, eu sei que eu Fui um beijo, eu sei que eu Fui um beijo, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Amém. Amém. Beleza? Antes de mais nada, clica aí no PDF e baixa aí a música cifrada. Ok? Então a música vai se dividir em três partes. Primeira parte, Ré, Sol, Lá e Ré. Vai ser um tempo em cada, repete duas vezes. Segunda parte, vai ser dois tempos em Ré, um tempo em Sol. Aí a parte Mi menor que você vai ver aí, ele tá pedindo duas setinhas pra baixo no Mi menor. E um tempo em Lá, vai ser assim ó. Mi menor é Lá. De novo. Tá. 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 Só Santa. Tá. 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 Tô! Vai pro leituramento agora. Aqui é Ré, um tempo em Sol, um tempo em Lá e um tempo em Ré, duas vezes. Beleza? O ritmo é o mesmo Beleza? Então, escuta a música direitinho No início do vídeo Verifica se na cifra está bem direitinho Do jeito que eu passei para vocês E tenta sincronizar isso aí Eu não cantei muito aqui a música Porque ela é bem longa Mas está aí, bem direitinho De forma simplificada para vocês Beleza? Então, se gostou do vídeo Curta, comenta, compartilha E se inscreve aqui no canal Beleza? Para que esse canal cresça mais e mais E possa ajudar mais pessoas E se você deseja aprender Violão do absoluto zero É só clicar aqui no meu link aqui embaixo Como aprender violão de casa Certo? Em apenas três meses Ok? Então, um forte abraço Beijo no coração Tchau, tchau